No exercício 2, então cálculo da derivada da função f. Vou colocar a função no formato 5 vezes x na menos 2 mais seno de x, mais apropriado então para a derivação. Então a derivada da f, então a derivada do primeiro termo, 5 vezes a derivada de x na menos 2, é x na menos 2, menos 1, mais a derivada da função seno de x. A derivada do seno é o cosseno de x. Então eu posso reescrever isso como 5 vezes x na menos 3, mais o cosseno de x, ou se preferirem, então 5 sobre x na terceira, mais o cosseno de x. No exercício 4, a derivada de 2 vezes o seno ao quadrado de x, então a função f de x, eu vou escrever assim, o 2 seno ao quadrado de x, vou escrever como 2 vezes o seno de x, vezes o seno de x. Então a derivada de f de x é a derivada de 2 seno ao quadrado de x, e isso significa 2 vezes a derivada do seno ao quadrado. Como eu não tenho fórmula para a potência do seno, eu só tenho fórmulas, a regra do produto que eu posso usar aqui, então eu escrevo seno ao quadrado como seno vezes seno, antes de calcular a derivada. Então eu tenho 2 vezes seno vezes seno, aqui dentro do parênteses, eu tenho que calcular a derivada. Então agora eu uso a regra do produto. Então, essa derivada vai ser a primeira função, que é seno vezes a derivada do seno, mais o seno vezes a derivada do seno. Então, f' de x é 2 vezes a derivada do seno, é o cosseno de x. Então aqui eu tenho o cosseno de x, e aqui também o cosseno de x. Então, isso fica seno de x vezes o cosseno de x, mais o seno de x vezes o cosseno de x. Então, fica 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x, multiplicado por esse 2 que está lá fora, então fica 4 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Exercício 6, então, cálculo da derivada de um quociente. Então vamos usar a regra do quociente. O denominador ali é x2 mais seno de x, então passa a ser o denominador aqui, mas só que é o quadrado. Aí fica o denominador, x2 mais seno de x, menos vezes a derivada do numerador, menos o numerador, vezes a derivada do denominador. Então, essas derivadas aqui são simples, a derivada do seno é o cosseno de x, e esta derivada aqui de x quadrado é 2x, a derivada do seno é o cosseno de x. Então, substituindo ali, o numerador ali, x quadrado mais seno de x, fica multiplicado pelo cosseno de x, menos o seno de x que multiplica, então, o termo 2x mais cosseno de x. Tudo isso está dividido por x quadrado mais seno de x ao quadrado. Então, a derivada fica x2 cosseno de x, mais seno de x, menos 2x seno de x, menos seno de x, cosseno de x. Tudo isso sobre x2 mais seno de x ao quadrado. E eu noto que eu posso simplificar o termo seno vezes cosseno. Então, finalizando, derivada de um f no ponto x, x2 cosseno de x, menos 2x seno de x, sobre x quadrado mais seno de x ao quadrado. No exercício 8, então, a derivada da função f, então, a derivada é de um produto, x quadrado mais 1, vezes a função secante de x. Então, vou usar aqui a regra do produto, a primeira função é x quadrado mais 1, isso vai multiplicar, então, a derivada da segunda função, que é a derivada da secante, mais a segunda função, secante de x, que vai multiplicar, então, a derivada da primeira função, que é x2 quadrado mais 1. Então, essas derivadas aqui, a derivada da secante de x é a própria secante vezes a tangente, enquanto que a derivada de x quadrado mais 1 é 2x mais 0, ou seja, 2x. Então, substituindo ali, a derivada da f fica secante de x vezes tangente de x, vezes x quadrado mais 1, mais 2x vezes a secante de x. No exercício 10, temos o cálculo de uma derivada, a derivada do cosseno, menos a derivada de um produto ali, x vezes a cosecante de x. Então, a derivada da f fica a derivada do cosseno, menos o seno de x. Eu vou ter menos um termo aqui, que eu vou colocar que vai ser a derivada, então, deste produto, x vezes a cosecante de x. Então, fica a regra do produto, fica x vezes a derivada da cosecante de x, mais a cosecante de x, vezes a derivada de x. A derivada de x é 1, não preciso me preocupar. A derivada da cosecante, então, é menos a cosecante de x, vezes a cotangente de x. Então, substituindo a nossa derivada da f, então, fica menos seno de x. Aqui eu tenho menos, menos, dá mais, x vezes cosecante de x, vezes cotangente de x, mais o termo cosecante de x, vezes 1, que eu não preciso escrever. E a única coisa que eu posso fazer, eu acho que é só colocar em evidência, o termo cosecante de x, que vai multiplicar x vezes a cotangente, x vezes a cotangente de x, mais 1. No exercício 12, temos a derivada de um produto, derivada da cosecante de x, vezes a cotangente de x. Então, vamos usar a regra do produto para escrever essa derivada. Então, a primeira função, cosecante de x, vai multiplicar a derivada da cotangente de x, mais a cotangente de x, que vai multiplicar, então, a derivada da cosecante de x. A derivada da cotangente, essa é menos cosecante ao quadrado de x. Enquanto que a derivada da cosecante, essa é menos a própria cosecante de x, vezes a cotangente de x. Então, substituindo, temos que a derivada da f é esse menos aqui, eu já vou colocar lá fora, fica menos, cosecante de x ao cubo, né? cosecante ao cubo de x, é cosecante ao quadrado, vezes cosecante, menos, que é este menos aqui, cosecante de x, vezes a cotangente ao quadrado. A única coisa que eu posso fazer aqui é colocar em evidência menos a cosecante de x. Então, dentro do parênteses, fica cosecante ao quadrado, mais cotangente ao quadrado. No exercício 14, então, vamos calcular a derivada da função f, que é um quociente, então, vamos usar a regra do quociente. Então, no denominador aqui, eu vou ter o denominador ao quadrado, depois eu pego o denominador, que é uma estangente de x, multiplico pela derivada do numerador, que é a secante de x, menos o numerador, que é a secante de x, vezes a derivada do denominador, mais a estangente de x. Então, vamos ao cálculo daquelas derivadas ali, e depois a substituição. Então, a derivada da secante, essa é a secante de x, vezes a estangente de x. Essa é a derivada da secante de x. Enquanto que a derivada de 1 mais a estangente de x, isso é 0 mais a derivada da estangente, que é simplesmente secante ao quadrado. Então, substituindo, eu vou ficar com o termo 1 mais a estangente de x, vezes a secante de x, vezes a estangente de x, menos secante de x, vezes secante ao quadrado de x. Tudo isso dividido por 1 mais a estangente de x ao quadrado. Então, aqui, a única coisa que eu posso fazer, eu acho que é colocar em evidência, o termo secante de x, que vai ficar multiplicando o termo tangente, vezes 1 mais tangente, que é tangente ao quadrado, mais tangente de x, menos secante ao quadrado de x. Esse é o numerador, depois que eu coloco em evidência o termo secante de x, que aparece aqui e aqui. Ainda tem o denominador, que é 1 mais tangente de x ao quadrado. No exercício 16, temos que calcular a derivada da função secante ao quadrado de x, menos a tangente ao quadrado de x. Mas, se eu observar que a secante ao quadrado de x, isso é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Essa é uma identidade trigonométrica. Então, substituindo, antes de calcular a derivada, antes de sair calculando a derivada, eu substituo a secante ao quadrado por 1 mais tangente ao quadrado. Ainda tem o termo lá, menos tangente ao quadrado. Aqui agora eu simplifico. Então, a minha função f, na verdade, é uma função constante, igual a 1. Portanto, a sua derivada é 0. Bem, no exercício 18, temos que calcular a derivada dessa função f de x. Eu inicialmente noto que o termo cosseno de x vezes coscante de x. Isso é o cosseno de x vezes 1 sobre o seno de x. Isso também posso escrever como a cotangente de x. Então, a minha função f de x fica um pouco mais simples. Antes de começar a calcular a derivada, eu vou reescrevê-la assim. O numerador lá é idêntico. E o denominador fica 3 menos a cotangente de x. Então, agora vamos a calcular a derivada usando a regra do quociente. Eu vou ter lá o denominador que é 3 menos a cotangente de x. 3 menos a cotangente de x. Tudo isso ao quadrado. Então, no numerador eu tenho 3 menos a cotangente de x vezes a derivada de x2 mais 1 vezes cotangente de x mais o termo x2 mais 1 vezes a cotangente de x vezes vezes a derivada de 3 menos a cotangente. Então, essa é a regra do quociente. Aqui faltou a derivação. Então, eu tenho o denominador vezes a derivada do numerador menos... Aqui está equivocado, não é mais. Aqui é menos... Aqui é menos... Menos... A função numerador vezes a derivada do denominador. Então, nós precisamos calcular as derivadas que estão faltando aqui. essa aqui, x2 mais 1 vezes cotangente de x. Então, essa derivada aqui eu uso a regra do produto. Escrevo x2 mais 1 vezes a derivada da cotangente que é menos a cotangente ao quadrado mais a cotangente de x vezes a derivada de x2 mais 1 que é 2x. Então, essa derivada aqui é menos a cotangente ao quadrado vezes x2 mais 1 mais 2x vezes a cotangente de x Esse é o termo que vai entrar aqui. E o termo que entra aqui é a derivada de 3 menos a cotangente de x Então, isso é simplesmente menos a derivada da cotangente a derivada da cotangente é menos a cotangente ao quadrado de x Então, isso fica mais a cotangente ao quadrado de x Então, agora basta substituir ali essas derivadas essa derivada aqui vai entrar aqui e essa aqui vai entrar aqui substitua e complete a conta simplifique se possível Neste exercício número 20 temos que encontrar a segunda derivada de y como função de x Então, primeiro vamos encontrar a primeira derivada derivada de y com função de x e a derivada da função cossecante de x Então, a derivada da cossecante isso é uma fórmula conhecida menos a própria função cossecante de x vezes a cotangente de x Então, agora para a segunda derivada a segunda derivada é a derivada da primeira derivada Então, essa é a derivada de um produto menos a cossecante de x vezes a cotangente de x Então, nossa segunda derivada ali vai ficar menos Vamos colocar, então, aqui o termo da derivada do produto do produto cossecante vezes cotangente Então, vamos colocar a primeira função cossecante de x vamos multiplicar, então, pela derivada da cotangente Vamos somar com a cotangente e multiplicar pela derivada da cossecante Então, essas derivadas aqui a derivada da cotangente é menos a cossecante ao quadrado enquanto que a derivada da cossecante é menos a cossecante vezes a cotangente Então, vamos reescrever aqui que essa derivada é menos a cossecante vezes a cotangente Essa é a derivada da cossecante Então, substituindo nós temos que a derivada segunda de y é menos Ali, então, eu vou ter cossecante vezes menos cossecante ao quadrado Então, fica menos cossecante menos cossecante ao cubo de x depois eu tenho menos depois eu tenho menos é este menos aqui, né menos cossecante vezes cotangente ao quadrado cossecante vezes x vezes cotangente ao quadrado de x Então, como eu tenho este menos Então, como eu tenho este menos aqui na frente desses dois todos os termos ficarão positivos Eu elimino os sinais de menos e também vou colocar em evidência cossecante ao quadrado cossecante de x estou colocando em evidência cossecante de x dentro do parênteses eu fico, então, com o termo cossecante ao quadrado mais de x mais a cotangente ao quadrado de x No exercício 22, temos que calcular a segunda derivada de y como função de x Então, primeiro vamos calcular a primeira derivada de y de x Então, é a derivada desse termo x2 cosx mais 4 senx Então, isso fica a derivada do primeiro termo ali que é um produto x² mais cosx mais 4 vezes a derivada do segundo termo derivada do senx A primeira parcela é um produto ah, perdão sim, é um produto sim, é um produto que eu coloquei errado é um produto é x2 vezes x2 vezes x2 vezes o cosseno então, eu tenho que usar a regra do produto fica x2 vezes a derivada do cosseno mais o cosseno de x vezes a derivada de x² mais 4 vezes a derivada do seno esse é o cosseno de x então, a derivada de y por função de x fica x² a derivada do cosseno é menos o seno essa derivada aqui é menos o seno de x enquanto que essa aqui é 2x na derivada de x² então, substituindo já esse menos então que está aqui vou colocar aqui na frente então, fica x2 menos x2 seno de x mais 2x vezes cosseno de x mais 4 cosseno de x então, vou colocar em evidência ali o termo cosseno de x antes de derivar mais uma vez aqui eu tenho menos x2 seno de x mais o cosseno de x 2 na verdade, eu vou colocar 2 cosseno de x em evidência então, dentro do parênteses fica x mais 2 cosseno mais 2, perdão x mais 2 vezes o 2 cosseno de x então, essa é a função que eu tenho que derivar mais uma vez porque o que eu quero é a segunda derivada então, é a derivada de toda essa expressão aqui então, menos x2 seno de x mais 2x mais 2 cosseno de x então, vamos derivar toda essa expressão eu tenho aqui dois produtos uma soma de produtos primeiro, é a derivada desse produto depois a derivada deste produto então, derivada segunda de y com função de x então, o menos eu vou botar na frente de todos os termos então, eu vou ter x2 vezes a derivada do seno mais o seno vezes a derivada de x² esse é a derivada do primeiro termo mais 2 vezes a derivada do segundo termo então, o que é x mais 2 vezes a derivada do cosseno de x mais o cosseno de x vezes a derivada de x mais 2 e aí fecho parênteses então, essas derivadas aqui essa aqui é fácil a derivada do seno é o cosseno de x essa aqui é 2x a derivada de x² a derivada do cosseno menos o seno de x e a derivada de x mais 2 é 1 mais 0 então, é 1, não preciso me preocupar com essa derivada então, segunda derivada de y é menos esse menos eu vou colocar na frente de todos os dois termos ali então, vai ficar menos x² cosseno x menos 2x seno de x menos esse aqui esse termo aqui tem um menos então é menos seno vezes x mais 2 então, menos 2 vezes x mais 2 vezes seno de x E, finalmente, o último termo que vai ficar 2 vezes cosseno, esse 2 vezes cosseno de x, 2 vezes o cosseno de x. Posso colocar em evidência o seno de x, que aparece aqui, né, aqui. E o cosseno de x, que aparece aqui, e aqui, então. Derivada segunda de y, botando em evidência, então, cosseno de x, fica 2 menos x quadrado no parênteses, vezes o cosseno de x. Então, estou falando, então, desse termo, mais este. Agora, vamos somar os outros dois restantes. Então, vamos colocar em evidência, menos 2 seno de x. Então, o que resta dentro do parênteses, é x mais x mais 2. Então, esse termo aqui fica 2x mais 2, que é a mesma coisa que 2 vezes x mais 1. Então, finalmente, eu posso escrever, então, derivada de y como função. A segunda derivada de y, então, é menos, é igual a 2 menos x quadrado vezes cosseno de x, que é, então, essa primeira parcela aqui. E essa segunda parcela, eu vou botar esse 2, eu vou multiplicar com este daqui. Então, fica 4, então, fica menos 4, x mais 1, vezes o seno de x. No exercício 24, então, queremos calcular a segunda derivada de y. Então, onde y é a tangente de x. Então, primeiro calculamos a primeira derivada, a derivada de tangente de x. fórmula conhecida, então, secante ao quadrado de x. Então, vamos agora, então, para a derivada da primeira derivada, ou seja, a derivada da secante ao quadrado de x. A forma que eu posso usar aqui é a regra do produto. Então, secante ao quadrado de x é secante vezes secante. Então, usando a regra do produto, eu tenho a primeira função, que é secante, que multiplica, então, a derivada da função secante, mais a função secante, que multiplica a derivada da segunda função, que também é a função secante. Então, antes que eu calcule as derivadas aqui, observa que eu tenho duas parcelas idênticas. Então, isso aqui é duas vezes secante vezes a derivada da secante. Agora sim, eu vou colocar a derivada aqui da secante. A derivada da secante é a própria secante de x vezes a tangente de x. Então, a segunda derivada de y fica duas vezes secante de x vezes secante de x vezes tangente de x. que eu posso escrever, então, como duas vezes a secante ao quadrado de x vezes a tangente de x. Na questão 26, temos que encontrar a equação da reta tangente Acedante... O gráfico da função seno de x nos pontos dados ali dos itens ABC. São três pontos diferentes. Então, aqui está a forma geral da equação da reta tangente com coeficiente mtg, coeficiente angular, que nada mais é que a derivada no ponto x0. O ponto y0 é f de x0. Então, nossa função f de x é o seno de x, já que a sua derivada é o cosseno de x. Então, item A, ponto x0 igual a 0. Então, vamos calcular y0, isso é o seno de x0, ou seja, o seno de 0, que é 0. Então, a reta passa pela origem, o coeficiente angular é f' de x0, a derivada. No ponto x0, então é a derivada no ponto 0, ou seja, o cosseno de 0, que é 1. Então, aqui está a formulação geral da equação da reta tangente. Então, temos apenas que usar a formulação geral. Então, y0 é 0, x0 é 0, a derivada, essa é o coeficiente angular da reta. Então, a equação da reta é y menos 0, igual a coeficiente angular 1, vezes x menos 0, ou seja, y igual a x. Essa é a equação para o item A. O item B, o ponto dado é o ponto π. Então, vou fazer x0 igual a π. Y0, então, é o seno de x0, é o seno de π, isto é 0. Derivada no ponto x0 é a derivada no ponto π, ou seja, o cosseno de π, que é menos 1. Então, a equação da reta tangente, y menos y0, y0 é 0, igual a coeficiente angular da reta tangente, menos 1, vezes x menos o ponto x0, que é π. Então, a equação fica, y igual a menos x mais π. Para o item C, nós temos o ponto x0, igual a π sobre 4. Então, y0 é o seno de π sobre 4, 45 graus, o seno de raiz de 2 sobre 2, a derivada no ponto x0 é a derivada no ponto π sobre 4, isso é o cosseno de π sobre 4, que também é a raiz de 2 sobre 2, cosseno de 45 graus. Então, a equação da reta tangente, y menos y0, raiz de 2 sobre 2, igual a coeficiente angular, está aqui, coeficiente angular, raiz de 2 sobre 2, vezes x menos π sobre 4. Então, multiplicando ele para o raiz de 2 sobre 2, vezes x, mais a raiz de 2 sobre 2, que multiplica 1, menos π sobre 4. Então, isso aí é a equação da reta tangente para o item C. No exercício 28, dada aqui a função y igual a cosseno de x, e uma outra função y igual a seno de x, quero mostrar que ambas estas funções são soluções desta equação diferencial, uma equação que envolve derivadas de uma função incógnita y. Então, para nós, basta nós substituirmos y por cosseno, inicialmente, e vamos calcular a sua segunda derivada, então, se y... Aqui está a equação diferencial que deve ser satisfeita. Então, o primeiro caso aqui, vamos ver se y é o cosseno de x, então, a sua derivada é a derivada do cosseno, né? A derivada do cosseno de x, isso aqui é menos o seno de x. E a segunda derivada... A segunda derivada é a derivada, então, da primeira derivada, a derivada do menos seno, que é menos a derivada do seno de x, que então é menos o cosseno de x. Então, o que nós temos que fazer agora é substituir... Então, nós temos que y' é menos o cosseno de x. Então, o que nós temos que fazer é substituir o y' por menos o cosseno de x, e o y por cosseno de x na equação. Ao fazer isso, o y' é menos o cosseno de x, mais y, que é o cosseno de x, e isso deve ser zero. Bom, mas somando o cosseno menos o cosseno dá zero, igual a zero. Então, a equação foi satisfeita no caso de y igual a cosseno de x. Então, agora vamos verificar que isso também é verdadeiro no caso de y igual a seno de x. Então, se y igual a seno de x, então y' é a derivada do seno de x, que é o cosseno de x. E y' é a derivada da derivada, então é a derivada do cosseno de x, que é menos o seno de x. Então, substituindo... Então, eu tenho aqui y' igual a menos o seno de x. Então, agora, substituindo o y' por menos o seno de x lá na equação, a equação... Vamos relembrar, então, a equação. A equação é y' mais y igual a zero. Então, substituindo aqui, e o y igual a seno, substituindo aqui, e vamos ter o seguinte, então, que y' é menos seno de x, o y é seno de x, então, eu tenho menos seno, mais seno, isso é zero. Então, a equação é satisfeita. Então, isso encerra o item A. Para o item B, ele pede para mostrar que y igual a A seno de x mais B cosseno de x é uma solução da mesma equação diferencial, y duas vezes mais y igual a zero, para qualquer valor de A e B, A e B constantes quaisquer. Então, agora eu vou supor que y y seja igual a A cosseno de x mais B seno de x, onde A e B são constantes conhecidas. Então, vamos calcular a primeira derivada. A derivada fica A vezes a derivada do cosseno de x, mais B vezes a derivada do seno. Então, y' A derivada do cosseno é menos seno, então fica aqui menos A seno de x. E a derivada do seno é cosseno, então aqui fica B cosseno de x. A segunda derivada, Então, derivando mais uma vez, a derivada de toda essa expressão aqui. Então, isso me dá menos A vezes a derivada do seno. A derivada do seno é o cosseno, então fica menos A vezes o cosseno de x. Mais B vezes a derivada do cosseno, que é menos o seno de x. Então, eu posso escrever, então, y' como menos A cosseno de x, menos B seno de x. Então, aqui está a segunda derivada de y, e aqui está y. A equação diferencial, lembrando, é y' mais y igual a zero. Quem é y'? y' menos A cosseno de x, menos B seno de x. Está aqui, né? Essa expressão. Quem é y? Aqui está y. A cosseno de x, mais B seno de x. A cosseno de x, mais B seno de x. E tudo isso deve dar zero. Mas vai dar, né? Porque eu posso cancelar esse termo com esse, e esse com esse. Então, realmente, eu tenho zero igual a zero, e a equação é satisfeita. Isso termina com o item B. 42. Um avião está voando a 1.100 metros de altura, conforme a figura abaixo. Qual a taxa de variação da distância S entre o avião e o ponto fixo P em relação a θ, quando θ é 30 graus? Então, aqui S é a distância entre... Vamos colocar aqui esse triângulo mais uma vez. Aqui está θ, aqui está S, aqui está a altura do avião. O avião está voando a uma altura fixa. 1.100 metros. O ângulo θ. 90 graus. Então, o seno de θ é o cateto oposto 1.100 sobre a hipotenusa S. Logo, S é igual a 1.100 sobre o seno de θ. Então, eu posso expressar S como função de θ, como 1.100 vezes a cosecante de θ. Essa é a minha função S de θ. Então, eu quero agora a taxa de variação dela em relação a θ. Então, D, S, D, θ. É a derivada. Então, nada mais é do que a derivada dessa expressão aqui. Uma constante vezes a cosecante de θ. Então, essa derivada é a constante vezes 1.100 vezes a derivada da cosecante, então, que é menos a cosecante vezes a cotangente. Então, eu vou expressar isso em termos de funções mais conhecidas. O menos eu coloquei ali na frente. A cosecante é 1 sobre o seno de θ, enquanto que a cotangente de θ é o cosseno dividido pelo seno. O que nós queremos, então, é o valor dessa taxa de variação no momento em que θ for 30 graus, ou seja, π sobre 6 radianos. Então, isso vai dar menos 1.100 vezes 1 sobre o seno de π sobre 6 vezes o cosseno de π sobre 6 dividido pelo seno de π sobre 6 radianos é o 30 graus. O seno é 1 meio, enquanto que o cosseno é a raiz de 3 sobre 2. Então, vamos escrever lá isso tudo isso. Então, ds dθ, quando θ for π sobre 6 radianos menos 1.100 vezes dividido por 1 meio e aqui eu tenho a raiz de 3 sobre 2 é a raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 meio. Então, esse 2 corta com esse 2 e isso fica, então, ds dθ, quando θ igual a π sobre 6 menos 2.200 é o 1.100 vezes 2, né? vezes raiz de 3, vou deixar assim indicado. e as unidades aqui são em metros por radiano. O número negativo indica que a distância entre o avião e o ponto P, aquele ponto fixo P, está diminuindo e essa é a taxa de variação diminuindo a essa taxa de variação, a taxa de variação de 2.200 vezes raiz de 3 metros por radianos. Bem, no problema 34 temos um satélite de observação que pode ver somente uma parte da superfície da Terra. Ele tem sensores de horizonte que permite calcular o ângulo θ o qual pode ser visto na figura abaixo. Suponha que a Terra seja esférica e tem um raio R que a distância do satélite a partir da superfície seja h. temos que mostrar que então h a distância do satélite até a superfície da Terra é dada pelo r, o raio da Terra vezes a cossecante do ângulo θ menos 1. Então vamos a isso. Vamos refazer aqui a figura vamos supor que aqui esteja a Terra que esteja uma esfera perfeita de raio R aqui eu tenho um ângulo de 90 graus a tangente então aqui eu tenho o raio da Terra R esse aqui é o centro da Terra aqui está o raio da Terra e aqui está a distância do satélite vou chamar aqui de aqui está o satélite e a distância do satélite até a superfície da Terra é h esse ângulo aqui é reto este aqui é o ângulo θ logo o seno de θ é o cateto oposto a ele que é R sobre a hipotenusa do triângulo que é R mais H então daqui eu tenho que R mais H sobre R é 1 sobre o seno de θ dividindo por R eu tenho 1 mais R sobre H sobre R que é igual a cossecante de θ logo H sobre R é igual a cossecante de θ menos 1 e multiplicando por R eu tenho então a expressão que foi pedida eu expressei a distância eu expressei a distância do satélite até a superfície da Terra H como sendo um produto do raio da Terra R pela cossecante de θ menos 1 esse foi o item A no item B ele pede para calcular então dh dθ quando θ for π sobre 6 radianos 30 graus então basta eu calcular aqui a derivada a derivada de H como função de θ raio R é constante então vem para fora do sinal de derivação eu tenho que derivar então em relação a θ a expressão cossecante de θ menos 1 essa expressão então tem derivada aqui eu tenho R derivada da cossecante então menos a própria cossecante de θ vezes a cotangente de θ então quando o ângulo for π sobre 6 radianos então essa taxa de variação vai ser menos o raio da Terra R vezes a cossecante que é 1 sobre o seno de π sobre 6 e a cotangente é o cosseno de π sobre 6 sobre o seno de π sobre 6 então essa derivada aqui quando θ for π sobre 6 ela é então menos o raio da Terra é 1 sobre 1 meio raiz de 3 sobre 2 sobre 1 meio o cosseno de 30 graus é a raiz de 3 sobre 2 e o seno de 30 graus é 1 meio então cancela esse 2 aqui e fica então dh dθ quando θ π sobre 6 radianos menos 2 vezes o raio da Terra vezes raiz de 3 isso então é quilômetros por radiano questão 36 questão de verdadeiro ou falso então se g de x é uma função dada por uma certa função f de x vezes seno de x então ele diz que g' de 0 é igual a f de 0 bom vamos calcular g' de x e depois substituir x por 0 aqui nós temos que um produto f vezes seno de x então eu tenho a derivada do produto usando a raio do produto é f de x vezes a derivada da segunda função que é o seno de x mais a segunda função que é o seno de x vezes a derivada da função f então essa expressão para a derivada da função g eu tenho que calcular esta derivada aqui a derivada do seno esta é o cosseno de x e esta derivada aqui eu não tenho vou deixar indicada então fica f de x vezes o cosseno de x mais f' de x vezes o seno de x esta é a expressão para a derivada da função g num ponto x qualquer a minha sentença tem a ver com a frase g' de 0 igual a f de 0 isso é o que ele afirma então vamos agora calcular g' de 0 então substituindo o x por 0 eu tenho que isso aqui é f de 0 vezes o cosseno de 0 mais f' de 0 vezes o seno de 0 bom o seno de 0 é igual a 0 então todo esse termo aqui desaparece e o cosseno de 0 é igual a 1 então g' de 0 é igual a f de 0 vezes 1 ou seja g' de 0 é igual a f de 0 e a minha afirmação é verdadeira então é verdadeira minha afirmação o exercício 38 de verdadeiro ou falso ele define a função g de x como sendo uma certa função f de x vezes a secante de x ele diz que f de 0 é 8 e f' de 0 é menos 2 então ele começa a escrever o seguinte g' de 0 é igual ao limite quando h tende a 0 de f isso aqui seria para ser bem correto então vamos usar a função g seria g de h menos g de 0 sobre h isso seria então a derivada no ponto 0 aqui este h aqui você poderia enxergar assim para ficar bem formal 0 mais h menos g de h menos g de 0 sobre h essa é a derivada de g em um ponto x 0 igual a 0 só que então isso aqui é o limite de g de h menos g de 0 sobre h quando h tende a 0 e isto por definição é o limite de f de h vezes a secante de h menos f de 0 vezes a secante de 0 tudo isso sobre h e o limite é quando h tende a 0 só que a secante de 0 é 1 sobre o cosseno de 0 isto aqui é 1 sobre o cosseno de 0 isto aqui é 1 então realmente eu posso a primeira frase que ele escreve ali é que g de 0 é igual ao limite quando h tende a 0 de f de h vezes a secante de h menos f de 0 sobre h isso foi a primeira frase que ele coloca ali e está correto depois ele afirma que isto é o limite de 8 vezes ele coloca em evidência ali é que isto aqui ele diz que é 8 é a verdade só que isto aqui eu não tenho isto aqui é f de h então depois ele afirma que isto é como isto é 8 este número aqui é 8 então ele diz que o limite quando h tende a 0 de 8 secante de h menos 1 então ele usou que isto aqui f de h é igual a 8 isto está equivocado isto aí está o erro então a afirmação é falsa a partir daí está tudo correto né se se isso aqui fosse verdade se esta afirmação fosse verdade bom eu continuaria aqui realmente aqui ficaria 8 vezes o limite quando h tende a 0 da secante de h esse 1 eu posso escrever como secante de 0 então isto aqui é realmente a derivada da secante este limite que está aqui isto aqui então é a derivada da secante no ponto x igual a 0 e isto é o que ele escreve ali está correto também e isto é 8 vezes a secante de 0 vezes a tangente de 0 que também está correto e isto seria 0 também está correto só que esta etapa aqui que está em verde é que está errada então a afirmação é falsa se eu quisesse calcular realmente a derivada da função g no ponto 0 eu teria que usar a regra do produto g de x é f de x vezes secante de x então a g linha de x é f de x vezes a derivada da secante mais a secante de x vezes a derivada da função f a derivada da secante é a própria secante de x vezes a tangente de x que entra aqui então eu poderia colocar em evidência secante de x que multiplica f de x vezes tangente de x mais f' de x então g' de 0 é a secante de 0 vezes f de 0 vezes a tangente de 0 mais a f' de 0 a secante de 0 é 1 sobre o cosseno de 0 isso é 1 tangente de 0 é 0 e anula toda essa parcela e f' de 0 esse termo foi dado isso é menos 2 então este menos 2 então a g' de 0 fica apenas 1 1 vezes 0 mais menos 2 ou seja menos 2 então na questão 40 vamos calcular a derivada de ordem 100 da função cosseno de x note que a primeira derivada da função cosseno de x é menos seno de x a segunda derivada do cosseno de x é a derivada de menos seno que é menos o cosseno de x a terceira derivada a terceira derivada do cosseno de x é a derivada de menos o cosseno de x a derivada da segunda então é menos menos seno ou seja mais seno a quarta derivada do cosseno de x é a derivada do seno de x e essa é a cosseno de x e aí eu voltei para a função cosseno de x quer dizer que a quinta derivada do cosseno de x é a derivada do cosseno que é menos seno que é a mesma que eu já tinha obtido aqui então a quinta derivada é igual a primeira derivada a sexta derivada d6 dx6 é a derivada de menos seno que é menos cosseno então a sexta derivada é igual a segunda a sétima é igual a terceira a oitava é igual a quarta e assim por diante o que interessa é o resto na divisão por quatro então se o número que me interessa é cem eu divido por quatro esse dá vinte e cinco e tem resto zero este número é o que importa significa que se esse número deu zero é porque eu voltei para a função então a derivada de ordem cem da função cosseno de x então d100 dx100 de cosseno de x é a própria função cosseno a derivada de ordem cem é igual a derivada de ordem quatro é igual a derivada de ordem oito é igual a derivada de ordem doze de ordem dezesseis de ordem vinte e assim por diante até chegar no cem por exemplo se ele tivesse perguntado qual a derivada de ordem cento e dois d cento e dois dx cento e dois da função cosseno de x como nós faríamos nós pegaríamos o número cento e dois dividiríamos por quatro então a divisão aqui dois quatro dá oito resto dois baixo dois entre dois dá cinco dá vinte baixo o dois então significa que essa divisão não deu exata tem o resto dois então a derivada de ordem cento e dois da função cosseno de x é igual a derivada segunda derivada de ordem dois se der resto um é igual a derivada primeira se der resto zero é igual a própria função então aqui eu tenho a derivada segunda e a derivada segunda é essa aqui né menos cosseno de x no exercício 42 então temos que encontrar todos os inteiros positivos n com os quais a enésima derivada de x seja igual a seno de x foi dado então que a função f de x que eu posso chamar então de derivada de ordem zero da função f é a própria função então é o seno de x então a primeira derivada da minha função é a derivada do seno que é cosseno a segunda derivada é a derivada do cosseno que é menos seno a terceira derivada é a derivada de menos seno que é menos cosseno a quarta derivada é a derivada de menos cosseno que é menos menos seno de x e essa sim é seno de x então encontrei a derivada de ordem 4 igual ao seno de x a próxima daqui por diante tudo se repete então a quinta derivada é igual ao cosseno de x é igual a primeira derivada a sexta derivada é igual a segunda derivada é igual a menos seno de x a sétima derivada é igual a terceira é igual a menos cosseno x e a oitava derivada a oitava no ponto x a oitava derivada no ponto x é seno de x mais uma vez então a enésima derivada da função seno de x será igual a seno de x de 4 em 4 unidades na quarta derivada na oitava na décima segunda e assim por diante então todos os n's do tipo n igual a 4k onde k é 1 2 3 e assim por diante então todos os múltiplos de 4